E amanhã acontece aqui em Francisco Beltrão, no Hospital Regional do Sudoeste, mais uma etapa do mutirão de cirurgia de catarata. Ao meu lado está Elaine Angnoni, que é enfermeira coordenadora destas cirurgias. Explica um pouco pra gente de que maneira as pessoas devem proceder e quantas pessoas, quantos pacientes irão participar desta vez. Certo. Nesse momento ficaram 370 pacientes inscritos. A Secretaria está ligando para cada um deles e orientando para que venham buscar sua autorização até esta sexta-feira aqui na Secretaria, porque as cirurgias começam a acontecer a partir de amanhã, dia 25, 26 e 27, no Hospital Regional. Lembrando que já foram realizadas no início deste mês, mas uma etapa importante que fez com que as pessoas buscassem um apoio a mais também e uma esperança a mais, né Elaine? Sim. No primeiro mutirão tivemos em torno de 390 pacientes inscritos, dos quais 223 já possuíam indicação para fazer a cirurgia do segundo olho neste mutirão. Obviamente que a cirurgia é toda gratuita, eles recebem também após essa cirurgia todo esse acompanhamento, né? Sim, recebem os medicamentos com orientações para uso, óculos escuros que precisa ser utilizado, e em caso de qualquer intercorrência são dadas as orientações de procura para auxílio. É importante que esses pacientes estejam acompanhados nesse momento da pós-cirurgia, até porque a visibilidade fica um pouco conturbada, né? Estamos orientando para que todos os pacientes levem acompanhantes junto no dia de sua cirurgia, para que o acompanhante também receba todas as orientações necessárias do cuidado pós-operatório. Como que é ver essas pessoas que muitas vezes não conseguem enxergar de maneira adequada, às vezes já tem uma certa idade, conseguindo ter essa qualidade de vida novamente? É muito satisfatório você ver o contentamento dos idosos, principalmente, com relação a voltar a enxergar, né? E a forma como eles saem do centro cirúrgico já enxergando tudo diferente, deixa a gente bastante satisfeito. São muitos profissionais envolvidos também mais nessa etapa? São os profissionais da Secretaria de Saúde do Hospital Regional e os profissionais da empresa que vêm para fazer esse mutirão.